Olá pessoal, estamos aqui no Espaço Socutra mais uma vez e hoje eu estou trabalhando aqui na primeira árvore do paraíso quem conhece o logo da empresa sabe que é o logo da Adênio Premium é uma planta com vários enxertos, esse conceito inicial ele vislumbrava a gente explorar futuramente esse conceito de multi-enxertos em plantas gigantes hoje eu estou realizando o primeiro deles, já comecei alguns meses atrás mas esse aqui não é para vender não, esse aqui é um presente para o meu irmão que está morando no condomínio fechado e aí eu vou presentear ele uma planta com cerca de 20 a 30 variedades é enxertada já, nós temos aqui a Brindalbuquer a P521, que é a mais amarela que eu já vi na vida é uma amarela quase verde, simples, é uma pena que não está aberta a gente vai mesclar as mais famosas de mercado nacional e internacional com as pratas da casa, as plantas que a gente desenvolveu então aqui, nacional a famosa Brindalbuquer, nós temos aqui internacional aqui a gente tem a Júlio César fiz a Blue Boy, fiz a área amarela forte aqui estou fazendo a Blue Boy agora também aqui e as pratas da casa, nós temos a, eu mostrei ontem a P521, que é uma dobrada, uma tripla escura fiz um short dela ontem, ela já desbotou aqui por causa do sol melhoramento aí da L14, maior, tripla, mais escura a P437, que é filha da Egg Hall, prata da casa também nós fizemos e a P521 como eu te mostrei estamos aqui na labuta aqui, para botar, pendurar mais cores aqui a intenção, quando estiver pronto aí, floridinho fazer a entrega e fazer aquele vídeo bacana para postar no canal ok pessoal? vamos à obra aqui então, até a próxima e aí